Eu quero ter uma experiência, viver fora, conhecer as pessoas, conhecer a outra cultura. Depois tinha uma professora de dança, ela foi na minha escola e me escolheu para fazer o curso de dança com ela. Eu sempre gostava de dançar desde pequena. Eu comecei a dançar de 5 anos de idade. Eu lembro assim, eu fui no trabalho do meu pai e eles estavam na reunião. Acabou a reunião, eu entrei na sala e as pessoas pediam eu dançar. Eu fiquei em cima da mesa da reunião e comecei a dançar. Sim, vergonha nenhuma. Mas eu sempre, quando dançar eu não tenho vergonha, não tenho, não é tímida. Mas não viver, como fala? Normal, eu sou uma pessoa tímida. Mas dançar não. Mas dançar não, eu sou uma pessoa tímida. Mas dançar não, eu sou uma pessoa tímida. Mas dançar não, eu sou uma pessoa tímida. Eu estou achando bom, como esse espetáculo a gente está fazendo, tem tanta coisa nova para mim, eu estou gostando, sim. Eu que posso dirigir, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, eu acho bom, estou gostando. Eu 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 acho que é uma... Uma maior diferença entre aqui, a arte daqui e lá, é aqui a pessoa criar mais coisas. E lá sempre repete, copia. E eu senti dificuldade de criar coisas novas. Eu estou gostando. 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 Eu estou gostando.